A sua mão ativa é essa, essa mão só apoia, presta atenção, mais uma vez, solta a inspiração. Para você tratar de bico de papagaio, é necessário que você faça uma descompressão acima ou abaixo, na parte superior ou a inferior, onde está localizado o bico de papagaio. Então vamos supor que esteja aqui localizado entre T11 e T12, torácica 11 e torácica 12, ou dorsal 11 e 12, que está aqui nessa região. Então você tem que fazer uma descompressão mais acima, na região torácica, até a torácica superior aqui, na região torácica superior, e depois fazer uma descompressão na região lombar. Mas antes de fazer o ajuste, eu quero te falar um pouquinho, rapidinho, resumidamente, o que é bico de papagaio. Bico de papagaio é um nome popular, o nome científico é osteófito, e quando está dolorido, inflamado, é osteofitose, tá certo? Então o que acontece? Devido à pressão e à sobrecarga da coluna por algum desvio ou algo do tipo, aqui o osso vai se formando um bico, muitas vezes em uma vértebra só ou às vezes nas duas vértebras. Por isso o nome bico de papagaio, porque esse realmente se assemelha a um bico da ave ou papagaio, tá certo? Então, depois que você fez a descompressão acima, onde está localizado o bico de papagaio, e abaixo, na parte inferior, agora você vai realmente abrir. Vamos supor que esse bico de papagaio está na lateral, não é anterior, é lateral. O que você vai fazer agora? Então vamos supor que está aqui, do lado direito, ele está aqui comprimindo, fazendo o bico, e por isso está pressionando o disco e causando muita dor. Esse ajuste não vai desfazer o bico, mas vai tirar a pressão, uma vez que você corre o desvio, para poder liberar o disco, consequentemente, a raiz nervosa, o fluxo do sistema nervoso, e aí vai acabar com a dor e o sofrimento do paciente. Uma vez que fizer a descompressão, você vai agora, se está para o lado de lá, ele é lateral, você vai fazer do lado para abrir. Está aqui, você vai fazer desse lado para abrir, tirando a compressão do disco da coluna. Então aqui, você vai pegar desse lado, coloca a parte lateral da mão, o pisiforme aqui, coloca aqui desse lado, esse lado aqui você só apoia, apoia. E aí pede para o paciente inspirar, inspira, solta o ar, expirando, quando ele soltar todo o ar, você, ó, a sua mão ativa é essa, essa mão só apoia, ó, presta atenção, mais uma vez, solta a inspiração, ó, a minha mão ativa é só essa. Com isso, vai tirar a pressão, ele vai abrindo, depois de algumas sessões, ele abre totalmente, o bico não vai se desfazer, vai continuar ali, mas vai tirar a pressão do disco, e assim vai aliviar e acabar com o sofrimento do seu paciente. Beleza? Então, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, deixe seus comentários. Até o próximo vídeo!